Meus queridos amigos, hoje estou aqui no Credit Car Hall para falar sobre meus violões, um vídeo muito pedido por vocês que estão aí. Então, nada melhor do que estar em São Paulo, onde ficam meus instrumentos, evidentemente nem todos estão comigo, nem todos estão nas estradas, a maioria deles guardados num depósito. Vamos começar. A história começa na minha casa. Minha mãe dava aula de violão e esse é o violão dela. É a minha relíquia, quando eu abro esse case, já vem tudo o que a música significa e significou para mim. Esse violão é um Giannini, 1964, que foi comprado, escolhido pelo Paulinho Nogueira, que foi professor da minha mãe, era amigo de casa, eu também tive aula com ele. E a mamãe conta que quando ele foi na loja, escolheu um instrumento, não era um instrumento mais caro, era um instrumento quase que acessível, popular, pois minha mãe ia aprender a tocar violão, mas ele escolheu todos e falou para ela assim, isso aqui é uma mosca branca. E de fato é um violão maravilhoso, além de ter toda a história da minha vida, só de saber de que minha mãe tocou e cantou nele aqui, eu já fico emocionado. Mas ele, além de tudo, foi o violão. Não foi nele que eu aprendi a tocar, porque ele é um violão grande para uma criança. O meu primeiro violão que me deu foi minha avó, Ju, que é mãe de minha mãe, que é a autora dos manuscritos do encarte do disco Não Sou Nem o Roberto, Mas Às Vezes Chego Perto. Então, vovó me deu um violão Janine também, pequeno, que infelizmente eu não tenho, pois meu filho quebrou ele quando eu era pequeno. Mas nesse violão, que mais tarde eu comecei, de fato, a aprender a tocar na adolescência, talvez com 11 anos, comecei a ter aula, foi onde eu comecei a compor, inclusive. O primeiro disco, o meu primeiro disco solo, 12 de janeiro, inclusive, foi gravado todo com esse violão. Para vocês terem uma ideia, antes de eu, quando eu comecei a tocar contrabaixo nos Titãs, eu não tinha contrabaixo, e eu fazia as linhas de baixo aqui. Mas, por exemplo, Esse é do primeiro, do 12 de janeiro. Eu era tão maluco, na verdade não era nem isso, eu não tinha outro instrumento, e eu viajava com ele e levava. Hoje esse violão não sai de casa, vocês podem olhar ali no case, tem até um selo da VASP, que não tem, depois se abaixa a tampa, que não existe mais. Então, esse é o, é a matriz de tudo. Foi em 95 que eu comecei a tocar violão de aço. Na verdade, mais ou menos, porque quando eu tinha o meu janeiro pequeno, que não está mais entre nós, eu, uma época, botei cordas de aço nele. Mas aquela é uma fase que não, ainda muito anterior ao que eu julgo a minha fase profissional. E esse foi o primeiro marte que eu comprei. Depois, vocês vão ter todas as informações técnicas, pois, como vocês já podem ver, eu sou um leigo. Aprendi a tocar, embora com uma certa formação, basicamente de ouvido, ou seja, tirando e praticando muito. E os instrumentos também, por escolhas, às vezes, aleatórias, pelo som, até pela cor eu já comprei violão, olha que loucura. Mas Julián, Pica-Pau e Furtado vão dar o parecer técnico para aqueles que curtem isso. Os Martins entraram na minha vida pela minha paixão por Neil Young. E pelo fato de, numa época, haver uma loja, uma representante da Martin aqui no Brasil, no qual era mais fácil ter acesso. E esse foi o primeiro violão que comprei, com o qual gravei muitos dos meus discos. Na verdade, compus muitas das minhas músicas nesse Martin. Basicamente, todo o repertório de Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro e a letra A foram feitas nesse disco, foram feitas com esse violão. Os Martins, na minha vida, como vocês podem ver, são muitos. Logo em seguida, eu comprei um violão de 12. Eu sempre curti, e na verdade, durante uma época, toquei muito. Era bom. O violão de 12 é um negócio difícil, você tem que praticar, porque são cordas duplas e tal. E eu, de fato, tô um pouco afastado desse querido instrumento. Aliás, tem um negócio muito louco. O Paulinho Nogueira falava isso pra minha mãe. Violão, o instrumento, quando fica fechado no estojo, fica triste. O violão precisa ser tocado. Então, isso, obviamente, como tem muitos violões, não consigo tocar todos eles. Mas muitos deles estão emprestados. Pô, tem, inclusive, deu um pro Julião. O Julião tem o preto. O Elvis. Mas esse é presente. Não é emprestado, não. Mas meus violões ficam distribuídos pros meus sobrinhos, pros meus filhos. Tem violão com o Theo, com o Sebastião. O Sebastião é o que mais usa ele. Pena que ele não tá aqui pra contar mais das histórias dos violões. Sofia tem o violão, o Zoé, enfim. O violão de 12, eu usei ele no MTV Ao Vivo. Eu acho que eu toco a... como chama a música do Seco de Molhado? Sangue Latina. Sangue Latina. Sangue Latina, com ele. Meu Sangue Latina. A letra A você tocava com o Vivo? Não, a música letra A foi composta. Ah, bom, tá afinado? Talvez sim. É aí, né? Estava, assista, né? Essa palheta surgiu em minha vida por indicação de Fernando Magalhães, guitarrista do Barão. E a que eu adotei e só consigo tocar com ela. Mas ela não serve pra tocar o violão de 12, pela sua conta. Tá desafinando. Para tocar o violão de 12, eu uso essa palhetinha aqui. Que é melhor, nem eu usava uma menora ainda, né? Bem, eu vou aproveitar, preciso apresentar a vocês, Julián Dornelas, meu Rode, meu amigo, o homem que cuida dos meus violões. Quantos anos a gente trabalha junto? Agora, esse ano, em outubro, a gente completa 17 anos juntos. 17 anos que eu aturo esse camarada aí. Talvez você precisa mais... É mútuo. É mais correto dizer que ele me atura. É mútuo. É mútuo. Na verdade, é uma coisa, assim, porque a gente desenvolveu uma relação tão de afinidade boa, profissional, que o Julián cuida e me apresenta. Quando ele me entrega o violão, eu venho passar o som, tá pronto. Ele sabe tudo que eu gosto. Pra vocês terem uma ideia, eu não entendo nada. Só sei tocar. E ele que manja dos violões. Você esconde um pouco o jogo, mas... É, o Julián diz, mas eu toco violão também, clube de baterista, toco violão. Acho que você sabe tocar quase tudo, meu, já, né? Não, tudo não. É muita música, é muita música. Mas o show, a base do show, sem dúvida não. Ah, já aconteceu, já aconteceu. Não querer tocar, eu segurar o som. Não chegar a tempo. Aconteceu de tudo. Eu venho passar o violão pra ele. Eu mesmo, o violão preferi que ele tocasse. Vamos seguir, vamos seguir. E depois eu pego, eu faço o doze. Esse é o violão muito usado. Esse, nós apelidamos ele de luz dos olhos. E eu nem lembro como surgiu esse apelido. Porque eu usava... Na verdade, ele surgiu esse apelido porque você sempre tocou essa música com ele. É. Então, esse é o luz dos olhos. Sempre usou. O violão que me acompanha, que tem um som incrível. Tem uma coisa importante dizer. Cada violão tem um som. E, evidentemente, quanto mais você toca o violão, melhor fica o som dele. E mais você conhece e extrai do violão a sua própria, vamos dizer assim, personalidade. Tem uma coisa que eu li e não me lembro de quem. Falando que quando você compra um violão, cada violão traz dentro de si uma quantidade certa de músicas. Não é exatamente uma verdade, mas é algo que eu gosto de acreditar. Toda vez que você pega... O que acontece é o seguinte, quando você pega um violão novo, eu que sou louco por violões, ele é uma coisa tão fascinante. Então, é um descobrimento que, de fato, isso te leva um estímulo a compor. Então, luz dos olhos, né? Que nós temos... Ah, as correias. Isso é um capítulo a parte. Nós temos um capítulo a parte e não sei o que aconteceu. Eu tinha muitas correias, hoje em dia todas sumiram. Mas isso acontece na vida. O Luz dos Olhos, vamos lá, é o violão que talvez eu tenha composto, inclusive, a música Luz dos Olhos, né? Então, é esse. Eu sempre toco o Luz dos Olhos... O doze é vermelho. Ah, o doze, o doze. Vamos lá. Isso é da letra A. A letra A. Ah, puta, ele tem amputação, né? Olha só. Tô perdi completamente a fórum. Tocar violão de doze é uma... Quero, põe, põe, põe ela. Tem aqui, ó, no parêntese das correias. Essa correia também é a que acompanha o doze. Sempre acompanha o doze. Porra, o doze que perdeu! A gente perdeu a estrela. A estrela envelheceu. Muitas coisas que a gente tem, pelo tempo que a gente usa, pela quantidade de trabalho, acabam se desgastando. E algumas coisas ficam puídas e perdem totalmente a possibilidade de utilização. Então, aqui tinha uma estrela que Vânia me deu, uma coisa do império. Ela até hoje não me perdoa. E ela foi perdendo os pedaços. Ela foi despedaçando, acabando, acabando, puindo e tal. Igual o da outra, tem outra correia pra gente falar ali, que tem a estrela, que é a segunda estrela. Mas antes, tem o segundo sol, tem a segunda estrela. E até uma coisa importante. A estrada, que é a rotina de shows, de turnês, é cruel com os instrumentos. Porque eles têm que viajar em bagageiro de avião ou em caminhão. E sofrem uma mudança de temperatura. Então, assim, umidade. Umidade, temperatura. E alguns instrumentos a gente já não viaja. O meu Janine não viaja. Nós vamos falar daqui a pouco do Marrom Antigo, apelidado de Alcione. Alcione foi uma homenagem à grande cantora Alcione. Porque, como eu só tinha dois violões, tinha o branco e o marrom. E marrom é apelido dela. Então, com muito carinho que Alcione me acompanhou a vida inteira até ser aposentado. Outro que não viaja mais, vamos já falar dele. Esse aqui é um Gibson. Eu acho que é o único Gibson que eu tenho. Uma série Hummingbird. Ele foi mexido, porque esse violão é muito antigo e não sai de casa. Só para gravação. Mais uma vez, depois, as questões técnicas com os experts, que cuidam dos meus violões. Na sequência dos Martins, então nós vamos pegar o nosso querido Parron. Até que ano eu usei ele? Uns quatro anos, já que eu parei? Já tenho um outro, aos três anos. E esse violão é o meu... Uma vez o Lulu Santos chegou e falou para mim o quê? Você vai ficar que nem o Willi Nelson? Ele estava furando, né? Tem um desgaste muito profundo aqui na madeira, tá vendo? É, porque nos tempos da juventude eu descia a mão. O Juliano falava que eu escovava o violão. Quebrava a paleta, várias. Hoje a idade traz um grau de uma calmaria, uma serenidade que... Mas esse violão, nossa, ele está em inúmeras fotos, na capa do voz violão. É ele que está. É o quê? É o quê? É o Mogno? É, esse é o Mogno. Mas é o tempo, né? É só o tempo. Por isso ele é o Mahogany Top. Esse é o Mahogany Top. É o 015. É de 2000 esse violão. Que ele tem. É de 2000? É, olha só. 19 anos, ano que vem a gente vai fazer uma festa de aniversário pra ele. Se me cabe o parêntese, eu quero o violão. Esse violão tem histórias boas, né? Tem. Tem histórias maravilhosas com ele. E a história é muito marcante. Segundo show que eu fiz com o Nando, no Teatro Rival no Rio de Janeiro. O primeiro show foi na Fundição Progresso. Segundo show no Teatro Rival no Rio de Janeiro. Era um dia de dois shows. Eu ia fazer um show e outro no dia seguinte. E eu estava substituindo o nosso amigo Cristiano, que foi uma pessoa... Sim, Cris, Cris. Que trabalhou bastante com o Nando também. O Cris. E quando eu cheguei no Rival, estava esse maravilhoso instrumento. Aqui que também tem o cabo e o parêntese. Nessa maravilhosa coisa. Então o Juliano continuou de apresentar. Deitado atrás do amplificador de guitarra. Com as cordas marrons de ferrugem. E um cabo, eu lembro desse cabo bem até hoje. Um cabo com plugsneotric, marrom também. Eu falei, pô, que legal, um violão marrom, cabo marrom e tal. Case de cânibus. Enfim, achei tudo legal pra caramba. E ele com as cordas enferrujadas, ele tocava só fiz o que pude. Ele era afinado. Fiz o que pude era outra afinação. Ele era afinado pra tocar essa música. Uma música só no show. E ocorreu nesse show que, além desses violões, tem um que não está aqui. Que é o Yamarrinha Azul. Lembra dele? Tá com o tel. Lembro. O Yamarrinha Azul. O Epifone e o Yamarrinha Azul tem um caturão. Então, o que a gente tinha nessa época? Qual era a onda? Era esse aqui que era o violão principal. O Yamarrasul ficava com o cabo pra tocar. Não vou me adaptar. E esse aqui afinado diferente pra fazer o fiz o que pude. Fiz o que pude. Certo? O que aconteceu? Arrebentou a corda desse instrumento. E eu fui e te passei o Azul. Ele teve algum problema técnico que eu não lembro exatamente qual foi. E eu tive que reafinar esse aqui. Mudar a afinação desse aqui. E a gente ali... Você estava super feliz o show rolando e tal. E você ficou dançando um tempão. E eu olhava pra mim atrás do Amp. Falei, tá pronto. Falei, não, peraí. Você quer reafinar. Aí eu terminei de afinar o instrumento. E passei pra ele. Foi uma puta curtição. E ele pegou o instrumento e saiu tocando. E no final das contas, a gente se transformou no meu instrumento preferido. E tem uma outra conversa que a gente pode falar. No caminho aí. Vai passar pelo Collins. Volta nele. Então, velho. Vamos aproveitar e falar desse case. Esse case eu comprei... Estojo, né? Bag. Comprei lá em Nova York. Ele é feito de cânhamo. E durante anos... Eu andei com ele pra cima e pra baixo. Ele foi reformado, né? É, foi reformado porque ele foi desgastando. Mas aqui ficava meu caderninho. Minha caixa de lápis de cor. Minhas canetas, paletas e o capotraste. O afinadorzinho cinza. O afinadorzinho cinza. Já ficou bem gordo isso aqui. E eu me lembro muito de um dia saindo da casa da Cássia, porque passava, levava sempre o violão pra lá, porque a gente ficava tocando a noite inteira. E saí de manhã tinha uma reunião na Warner e eu cheguei com esse violão às nove horas da manhã. E o Sérgio Afonso falou, meu, da onde você tá vindo? Parece que você tá vindo de Woodstock. Eu nunca me esqueço, porque eu amo isso aqui. Isso aqui também tem muita história. Muita história. Me lembro bem dela. Vamos lá. O violão importante que surgiu na minha vida, por acaso, também, foi o Collins. Vou pegar ele pra você. O Collins tem um som único. Ele tem, ele parece, eu, quando peguei, ele é um som, parece, sabe aquele, o, 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 o cravo, né? Ele parece um som. Ele tem uma tensão especial, né? É uma tensão especial. Olha lá, o braço dele. Comprei na Teodoro Sampaio, não sabia da existência dessa marca. E comprei a meio violão. E ele tinha um captador que a gente não... Então, aí entra outra parte da história legal. O Nanto chegou com esse violão, com o Collins, que é um violão, eu acho, um violão super simples. Ele é, ao mesmo tempo, robusto. Ele é muito firme, pesado e com uma simplicidade incrível. E funciona muito bem. Ele chegou pra gente com um captador LR Beggs passivo. Se eu não me engano, o modelo... Ah, o que já veio com passivo? É, veio com passivo. Que era um OM1, se eu não me engano. Furtado deve saber. M1. M1, Furtado sabe bem. Esse é o Furtado, não foi apresentado. Peraí, Bruno Furtado. Uma peça que chegou depois, quantos anos? Eu completei cinco anos agora. Cinco anos é... Enfim, esse é o Mil e Uma Utilidades, no sentido... Nunca vi um cara tão versátil. Meu produtor pessoal de estrada, mas... Como é que você chama? Uma luthier, não exatamente? Não, que eu não construo. Guitar Technician. Guitar Technician. Não, esse título é muito um vernóstico. Não, nenhum de nós. Mas, Juliano, conta aí do captador. Só um detalhe, esse violão é tão bem construído que ele não tem tensor. Ele... É o braço dele não trabalha. O braço dele não trabalha. É uma madeira totalmente selecionada. Enfim, aí ele veio com o LR Beggs. E veio trazendo a identidade de som totalmente nova pra gente. Totalmente. Antes do LR Beggs, é bom a gente frisar, que a gente tentou o captador magnético com esse instrumento, na gravação do ao vivo, com o Bartolini, sugeriu que a gente usasse o captador Sunrise nesse instrumento aqui. Só que ele usava um cabo duplo, que eram dois sinais, era uma coisa complexa. A gente teve um problema com a impedância, ele não foi pra frente. Não rolou. Aí pintou esse aqui com o captador magnético, que era a sensação do momento, era o que a gente estava procurando de sonoridade. Chegou bem pra caramba. E eu tinha a minha predileção, não tenho como esconder isso, sempre foi o marrom. Sempre foi o violão predileto. Toda vez que a gente passava som, às vezes um técnico novo que visitava a gente comentava, as pessoas comentavam. E eu sugeria ao Nando, falei, Nando, vamos juntar o útil e o agradável. O Collis, não sei porquê, você lembra que ele parou de render? Chegou um tempo que ele parou de funcionar bem e a gente entristeceu com ele. As coisas acontecem misteriosamente. Coisas que a gente não sabe explicar. É verdade. Não há as razões porque um violão se assenta e o som do violão. O violão é um instrumento, eu julgo que é um instrumento animado, ele tem vida própria. É, eu acho vivo também. Ele tem temperamento, ele decide as coisas, às vezes ele que decide. O som, a hora, o momento. E foi assim na minha vida. Quando eu cheguei no Collis, até que uma hora ele... Ele parou de funcionar. A gente falou, pô, vamos botar o LR Beggs no marrom. Porque também tinha uma coisa que a gente tocava, o show era bem mais rock naquela época, muito mais porrada. Aí o marrom entrou com sonoridade média, o que era mais interessante e funcionava melhor. Fomos pra lá. Criou, criou-se a nova identidade de sonoridade. Pega ele lá. Nessa questão da identidade, vamos então voltar a falar da Corrêa. Então, aí, o marrom ficou velho, compramos um novo. Ah, já vai mudar pro novo. A Corrêa já tá no novo. Aquele lá já não suportava mais a estrada. A gente achou, por proteção, melhor deixar ele em casa. Aí, viemos pra esse. Vamos lá, a diferença dele agora, técnica. Porque ele... Esse violão é todo maciço, de mogno. Esse é o outro é a construção. E você percebe a diferença dele na visual do outro. Os pinos são pretos, né? Pretos. Pretos. E você identifica rapidamente que o outro é branco. Há uma coisa que me... A minha adaptação e minha afeição por esse violão vem também pela... Espessura. Espessura dele. Ele cai bem. Além de eu adorar a cor e tudo. Mas, uma coisa da minha... Porque tem um negócio também da... Digamos, do gosto estético, vamos dizer assim. Eu sempre curti a Corrêa de Culo. Tive inúmeras. Quase que colecionava. Essa aqui eu comprei em 2003. Quando fui gravar a letra A. Já não me lembro se é 2003. Em Taos. E foi... Taos é uma cidade dos Estados Unidos, no estado do Novo México, onde o Barrett tinha uma casa e morava lá. Nós fizemos os overdubs, a letra A, no estúdio da casa dele. E comprei uma cidade minúscula, pequena, de 50 mil habitantes. E tinha uma loja, que era meio de artigos de cowboy, assim, onde tinha dezenas de estrelas do xerife, assim. Em que eu comprei várias. Distribuí para filhos, nem sei... E essa é a segunda. Mas eu me lembro bem de que eu comprei e falei... Barrett, ele foi na casa. Ele que fez o primeiro furo. Então eu... Essa é a minha Corrêa. Esse é o meu violão. Essa é a minha Corrêa. Quando eu amo tanto esse violão, assim como o pequeno, o velho, o marrom, que não pode mais ir na estrada. Mas quando eu estou em São Paulo, o Valtimei, ele reaparece. E não sei o que acontece. Esse é o meu som. Esse violão, quando ele está com o melhor som que surge, às vezes... Em geral ele tem, mas tem dias que é uma loucura. Tudo conspira. A casa, o astral. E aí, o show, é ele que determina o show. Na verdade, eu sou apenas um acompanhante. Dos nossos martes, esse aqui é importante. É um instrumento antigo. Esse violão, ele chegou na minha vida também, eu comprei na Teodoro Sampaio. Quase grande parte dos instrumentos que eu comprei lá. E ele estava muito judiado. E não afinava nunca. E eu deixei ele meio que encostado. Ele é um violão de 1960, um marte. Foi o Sebastião, que um dia pegou e falou, pai, não é possível. E levou para o Daniel, no Thier, que botou ele nos eixos. E ele tem um timbre que eu adoro. Ele é o violão que fica, que eu tenho ele em casa, para tocá-lo. Mas nunca foi para a estrada, nem vamos... Não dá. Esse é o violão de... Então aqui está o segmento... Ah, esse é o Taylor G.S. Mini. Que comprei, já tem, não sei, seis anos, alguma coisa assim, né? O mais. E é o violão da estrada. Esse é o violão... Na verdade, o seu tira-cola, né? O tira-cola, a estrada no quarto. A gente chegou a tentar... A gente tentou botar o LR-Bad nele também, mas não foi funcional para a gente. Esse negócio da... Quando eu comecei a fazer a turnê de voz de violão, tinha uma vontade de... Explorar mais os timbres. Mas eu não sei. Eu sou um sujeito meio rudimentar, assim, sabe? Minimalista. Eu não uso efeito nenhum. Não uso pedal. Na época eu já usava o quê? Eu tentava usar um chorus no 12. A gente chegou a usar chorus na letra A, usava um chorus suave. Tinha outra música, eu acho que na música do Secos Molhados também, tinha um corozinho, mas foi muito pouco. Não foi muito pouco. Enfim, eu gosto e acabo... Me dá uma certa aflição. Ah, uma pergunta que foi feita, vamos lá, né? Sobre as trocas do violão nesse show. Na verdade, em geral, as trocas são, no meu caso, determinadas por questão de afinação e capo. Porque o capo, o capo é aquele negócio que você põe aqui e muda a região pra você fazer os acordes, né? E só que o capo, em geral, ele mexe, né? Na... o quê? Como se diz? Ele sobe o registro, né? A tensão das ordens... Então, chegou a hora de apresentar Rogério Pica-Pau Luthier, que agora é o homem que faz com que os violões fiquem nos trinques. Então, explica um pouco sobre o capo e o quê? Por que vocês têm que regular? É, o quê que acontece? Quando você regula o violão normal, ele tem... Principalmente esse violão que é um violão menor, ele tem uma tensão de corda maior, né? As cordas desse violão, normalmente, são 0, 12, 13, que é o indicado pra esse tipo de violão. Quando você coloca o capo, principalmente quando você coloca... Pra quem não conhece o capo, o capo traste é esse aqui. O capo traste, eu não vou colocar ele de fato no violão, mas só vou mostrar aqui pra você ficar. Ele tem um lugar certo pra você colocar, porque depende de onde você coloca, ele vai alterar, porque ele faz muita pressão aqui na corda. Nesse caso, você acertou ele direitinho, lugar... É, às vezes acerto. E isso faz com que a tensão que ele tem daqui até aqui agora fique maior ainda. Então o violão fica um pouco mais duro ainda. E isso faz com que muda a relação da vibração dessas cordas. Então, vai ficar mais firme o violão, um pouco mais duro, eu diria. Mais tenso. Mais tenso. Vamos falar das cordas. Sim, sim. Aproveitar, isso é informação técnica. Eu não sei, não me lembro mais nada da progressão, da mudança, né? Quando ficando mais pesadas. É, a gente pesou, a gente começou realmente a usar a corda mais leve. Aí teve um tempo que a gente até pesou muito, fomos até o 13. Fomos até o 13, a 0,13, mas fica, ficava, é, é uma coisa agressiva até. E voltamos pra 12. E durante muito tempo, a gente, eu e Nando, a gente tem uma, a gente estraga muita corda, é uma acidez natural que a gente tem no corpo, tanto eu quanto ele. A gente estragava a corda muito rápido. E durante muito tempo a gente trocava a corda todo show. Usamos cordas da Dario, que são cordas muito comuns de violão habitual. E a gente trocava todo show. Teve um ano, até curioso, só uma curiosidadezinha. Teve um ano que eu fiz mais ou menos um cálculo, eu acho que eu troquei 1.600 cordas em um ano. Não só nos jogos, foram cordas. E a gente, o máximo de instrumentos que a gente usou no palco foram 6 instrumentos. O suor é determinado pela química do seu corpo. E evidentemente, como agora eu sou um homem puro, eu só ingiro água, então... Com o passar do tempo a gente foi se purificando. As cordas agradecem. É, as cordas estão rendendo mais. Agradecem. E agora a gente usa cordas. Era uma loucura. Aquilo estragava a corda. Era incrível. Chegou o ponto, inclusive, de eu começar a trocar as cordas e eu passava o som com as cordas do show pretérito, do show passado. E após passar o som, eu trocava as cordas para o Nando entrar com corda nova. Porque eu chegava ao ponto de eu passar o som e já estragar a corda um pouco, já piorá-la um pouquinho. Mas aí a gente evoluiu... Seis violões? É, a gente chegou a ter seis violões expostos. E era esse... E começava como? Tinha um caminhão? Não, a gente tinha duas cases que eu mandei fazer os baús. O baú grande e o baú pequeno, que eram cinco. E você andava com um na bag. Aí a gente tinha, obviamente, reservas. Tinha muito violão, mas eram afinações diferentes, um com capo, outro com afinação diferente, o doze, um, isso aqui e tal, e o último, que era reserva. Ah, então, vamos voltar às trocas. No caso desse show, há duas trocas. Nylon, porque esse disco do Roberto, eu gravei a maioria com esse violão com Janine e com corda de nylon. E há muitas músicas que eu nem toco violão. Então é essa a troca elementar e simples. Você perguntou das cordas só para complementar. Hoje nós usamos cordas revestidas, porque elas têm uma durabilidade muito maior. E o modelo furtado sabe exatamente o modelo. 80-20. 80-20, a Elixir 80-20. Elixir 80-20. E tem uma curiosidade legal sobre essas cordas, que é o seguinte. Elas, é o 0-12 que ele usa. E na verdade, vocês estavam usando o 0-13. A gente chegou no 0-13. O 0-12 Elixir, ele é, desse modelo revestido, ele é mais pesado do que o da Dario. Então vocês chegaram no meio termo, do 12 para o 13. Então talvez seja a corda que você achou. Uma tensão intermediária. Uma tensão que você mais gosta. É, é perfeito. Curioso. Bem, vamos agora, aqui basicamente falei de todos os violões que de fato eu uso e têm importância na minha vida. Para a gente terminar, vamos dar uma passada geral. Porque, ah, aqui, ah, tem uma coisa curiosa. Muitas pessoas me perguntam por que eu não toco mais contra baixo. O meu instrumento preferido, onde eu de fato, que de fato eu sei tocar é o violão. O baixo surgiu por acaso na minha vida. Toquei baixo, contrabaixo nos Titãs durante 20 anos. Quando comecei, não tinha instrumento. Disse a vocês que eu fazia as linhas de baixo no violão e pegava nos shows o instrumento do Paulo. Depois, ah, obviamente, comprei meus instrumentos. Mas aqui, hoje, como estamos falando de instrumentos acústicos, tem dois contrabaixos importantes na minha vida. Especialmente esse, que é o baixolão Taylor, né? Eu falei que não tinha nenhum violão Taylor, na verdade, opa. E esse aqui, vocês podem, é o instrumento que eu gravei o acústico, inclusive na capa do disco. Então é um baixolão incrível. Eu não lembro mais. Os cegos do castelo. Não, os cegos eu tocava violão. Todas as outras músicas foram gravadas e a turnê toda eu fiz com esse baixo. O case era um case absurdo. Põe ali pra mim. Ele é enorme. Ele é difícil. Ele é difícil. Mas é muito bom, é um instrumento muito eficiente. Aqui temos o carven. Esse aqui é incrível. Esse é o também. Esse instrumento é incrível. O cambraia usa, né? O cambraia se deu bem. Pegou todos os meus instrumentos. Esse aqui é... Eu não sei. Isso é você que sabe. De onde veio. Eu não me lembro. Ele é um carven de braço de ébano. É mogno atrás e o tampo é de spruce. E o baixolão ali? O baixolão ele é de mogno com tampo de spruce também. E escala de jacarandá. Cabe aqui um instrumento, é uma craviola. Craviola eu tenho uma relação sentimental porque foi um instrumento criado pelo Paulinho Nogueira. Essa aqui não é... E fabricado pela Janine, né? Eu me lembro bem de ir na casa dele, quando eu era aluno, e ver a craviola ali, trocando craviola. Quem ama esse instrumento é o Sebastião. E provavelmente gravou coisas com ele já. Então agora eu vou apresentar pra vocês dois violões que acabei de ganhar. Agradeço, inclusive, a Tajima. São violões da série Café. E hoje provavelmente farei a estreia deles no palco. Não há muito o que contar ainda, a não ser agradecer a gentileza, porque são instrumentos lindos. E de alto valor. E vamos lá. Hoje a gente vai testar isso. Hoje nós vamos testar. Aqui vocês... O que nós temos aqui? Aqui, o meu bandolim... Eu tive, em determinado momento da minha vida, aspirações a explorar outros instrumentos de corda. E comprei um bandolim numa loja no antiquário. Comprei um... Em 2017... Foi 2017 que eu comprei esse? Em 2017. Em 2017, me dei de aniversário esse mandolim. Por uma paixão, evidentemente, por dois discos. O Led Zeppelin 4 e o Every Picture Tells a Story do Rod Stewart. Que tem faixas com som de mandolim incríveis. Achei que um dia fosse tocar guitarra. Comprei uma Telecaster, mas ela nunca saiu do case. Uma Telecaster Deluxe, em 1999. Uma Telecaster Deluxe, em 1999. Como atestou o pica-pau. E essa é a história dos meus instrumentos. Ainda tem outros que, como eu falei, estão emprestados. Estão com o meu filho, o Theo, com o Sebastião, com o meu sobrinho, o Nico. Bom, a gente fez com o Nando. O Nando mostrou todos os violões dele. E agora, com a ajuda do Rogério Pica-pau. Que é o Lutia que vem ajudando a gente com os nossos instrumentos. Vamos dar uma passada técnica rápida. Só no conhecimento dos instrumentos. Que é muita coisa. A gente não pode falar todas as características de cada um deles. Mas pode pelo menos explicar o que é, quem é. Qual a origem e o que se trata. Vamos começar daqui pra lá. Só pra uma questão prática. Depois a gente pode até botar a relevância. Esse aí é um Telecaster? Essa é uma Telecaster Deluxe. Uma Telecaster Deluxe com tampo de Ash. Com minto, desculpa, perdão. Essa aqui é Alder. Com friso. Ela é uma guitarra de 1999. É uma guitarra de um alto valor de mercado. Com marcação de abalone, braço de maple. E os captadores noiseless, que são sem ruído. Esse instrumento aqui, o Nando me ligou um dia. Falou que queria se dar de presente um mandolin. Pediu pra correr atrás de um desses. Liguei pro amigo meu de uma luteiria que sabia que estava vendendo. Ele é de 2013. Fabricado na China, mas foi comprado na Alemanha. O músico foi tocado com alguma banda na Alemanha e trouxe de lá. E ele é inteiro de maple com um braço de Heba, né? Isso. Aqui um mandolinzinho Delvecchio. Sensacional. Uma marca muito tradicional com os mandolins. E, enfim, o Nando, como ele já explicou na prosa dele aqui, que foi o interesse dele pelas cordas, né? Só de ampliar o conhecimento, ter instrumentos. É uma curiosidade que todo músico tem. Mas eu mesmo nunca vi um Nando tocando. É um instrumento muito bacana. É um violão todo com madeiras feitas no Brasil mesmo. Todas as madeiras desses instrumentos são feitas no Brasil. E o Veto, né? É. Aqui na série Café, dois exemplares da Tajima. A Tajima está oferecendo pra gente conhecer e experimentar. A princípio são instrumentos excelentes. Muito interessante a sonoridade, a construção, tudo. Muito bacana. A gente está gostando muito. E, possivelmente, não esse. Aquele que é também da série Café, aquele mais clarinho. Que, enfim, tem características diferentes de madeira e tal. E a gente deve testar ali hoje, no palco. Eu acho que desse vale que contar a saga do nylon, né? Como assim? A pesquisa dele, pela sonoridade do nylon, pra encontrar alguma coisa parecida com o Giannini. E ele começou a história dele. Quando ele resolveu tocar com o nylon, ele não, lógico, não ia tirar o Giannini de casa, pra colocar pra estrada e pediu pra procurar algumas coisas. E seguimos na linha da Dacamine. Fomos no Irade. O Irade, que é o violão que o Gil usava, o Gilberto Gil usava. E a referência dele de sonoridade de nylon é o Gilberto Gil. Procuramos alguma coisa da mesma linha. O mesmo modelo do violão que ele usa. Esse aqui é o cabo, porque a gente usa a captação dele de duas formas. Tem o captador do instrumento, com a planificação do instrumento. No caso, esse aqui é um planificador valvulado. E tem um DPA, um microfone DPA dentro. A gente soma a sonoridade dessas duas fontes, pra criar um som só. E isso na saga, como o Furtado já deu, a saga do nylon, a gente vem procurando uma sonoridade de violão de nylon, que é muito diferente do que o Nando veio trabalhando nesses últimos 15, 16 anos. Ele praticamente nunca usou o nylon, então a gente tá aprendendo a conviver com esse tipo de sonoridade. E agora estamos evoluindo pra série café da Tagino, que tá chegando muito interessante pra gente. Rogério, você saca bem desse aqui, um Gibson, da idade do Nando Reis. E ele é um violão com tampo de spruce, mogno na lateral, braço de mogno também. E um detalhe que ele tem esse verniz nitrocelulógico que não seca nunca, que faz toda a diferença pro som desse violão. Esse violão, se você muda o verniz dele, ele praticamente perde esse som. Ele tem um som, uma característica de um bojo muito alto. Lembrar que madeira vibra, né? Tudo que vibra, claro, cada camada que você colocar, qualquer coisa que você colocar em cima de uma coisa, que vibra, essa coisa que estiver em cima, na superfície, tratamento de superfície, tem que vibrar junto. Então, tem uma tendência, todo instrumento que é revestido, quanto mais casca tiver de tinta, de verniz, coisa assim, ele tem a tendência a vibrar menos ou vibrar de forma diferente. Eu nem gosto de falar, eu nunca gosto de falar melhor ou pior. Depende muito do que você deseja, certo? Mas há a tendência de vibrar menos. Então a nitrocelulose é um verniz ótimo, porque ele praticamente, a madeira nem sente. Não, ele não seca nunca. Não sei se eu continuo trocando a umidade, enfim. Esse é um instrumento especialíssimo. Bom, esse instrumento é o Giannini, da mãe do Nando. Não sei se tem a data aqui. 60... 1965. É um instrumento, até difícil de comentar, porque ele é muito raro. Ele é tampo de pinho, com lateral de jacarandá e jacaranda baiana na escala. E braço de cedro. Pelo GS Mini, um instrumento que o Nando usa no quarto, um instrumento bastante conhecido no mercado. Quem conhece violões, está acostumado, está habituado, acredito que já conheça. Um instrumento pequeno, ele é portátil, tem uma tensão um pouco mais tensa por ser curto, né? Por ser um instrumento pequeno. E, enfim, o Nando usa ele pra composição e características técnicas, tem alguma observação? Tem, ele é esse blues, o mogno e o jacarandá também. É uma coisa clássica dos violões, né? E braço de mogno também. É legal dizer também, só pra fazer sentido, é difícil o braço não ser de mogno, de jacarandá. O jacarandá é ébano, basicamente. O jacarandá é ébano, mas tem outros rosewoods que são mais baratos. Então, mas são os higianos. Os habituais, pra violão, sim. É difícil achar coisa diferente, pela qualidade da madeira, se aplica muito pra esse tipo de utilidade. Esse aqui é o Martinzão, chamaria o pai de todos, entendeu? Um violão folk que inspirou o Nando Reis a tocar violão de aço e compor, gravar, fazer tudo que ele faz. Tudo que as pessoas conhecem hoje, meio que começou a parte popular da carreira solo dele. Sem dúvida alguma, até aí, começou aqui. Esse é um D28, né? Ele é um violão que tem tampo também, de Sprouls, peça única. Ele não tem compensado nenhum, por isso que tem esse som, essa característica bem vibrante também. Jacarandá no top, na lateral e o mogno no braço, como todos os outros. Só pra complementar, o verniz dele, parece que não é no nitrocelulose, né? Eu acredito que seja, esse violão não é tão antigo, né? Esse aqui é um nitro que ainda está bem conservado. Você acha que ele não gastou? Eu acho que não, eu acho que é nitrocelulose. Ele chega a brilhar, parece até um laqueado, né? É, o nitro quando está novo, ele ainda fica conservado, como aquele sunburst. Curioso, tem conservado, porque usou bastante. Aqui é o U12, instrumento extremamente estável. É um instrumento que eu chego, às vezes, já acontecendo a viajar do sul para o norte do país. Tirar ele da case, ele está afinado. É incrível como é um instrumento forte e robusto. Enfim, DM-12. Marrogan também, quer dizer que ele tem mogno. Este, Sprouls, o braço dele aqui é de mogno. E tem uma outra característica, que o tampo é um pouco mais grosso que os outros. E a estrutura do violão é mais resistente pelo fato de ter duas cordas, que faz o dobro de pressão. É o dobro de força puxando as extremidades do instrumento. E está com um captador Fischman nesse violão. A gente usou bastante. É um instrumento que o Nando usou bastante. Esse aqui é o instrumento que a gente apelidou aqui, o Nando apelidou de luz dos olhos. Usa no show, a gente usa ele até hoje. Talvez, depois do marrom, é um instrumento que está mais tempo em uso. Na verdade, é um instrumento que está mais tempo em uso, porque o marrom a gente precisou trocar. O antigo, com um desgaste muito grande, a gente resolveu segurar, render ele e botar um novo. Então esse é o instrumento mais utilizado, desde que eu trabalho com o Nando. É o que está mais tempo com a gente na estrada. Características, técnicas... É, ele é de mogno, tem tampo de Sprouls também, Rosewood indiano. E ele tem friso de Madri Pérola Escura, que seria o Turtoise, que é o que faz os escudos das guitarras. Que é uma coisa rara da marca usar, né? Pode crer. Isso é muito legal. Esse velhinho, você sabe alguma coisa sobre ele? É um instrumento tão raro. É, então, esse violão... 61, é isso? É, a Martin começou a fábrica em 1833. Então, para a gente datar um instrumento sem selo é muito difícil. Só que, claro que não é um instrumento dessa época, mas eu acredito que seja entre 55 até 65, o ano desse violão aqui. E é um violão também de jacarandá na escala, spruce no tampo e mogno na lateral. É um violão bem delicado, um violão bem fininho, né? Você vê que a caixa dele é bem frágil, porém tem um som fantástico. E quando o Nando comprou ele, ele não funcionava. É um instrumento totalmente infuncional. Estava muito desregulado. E o Sebastião, que teve a iniciativa de pegar ele e procurar um luthier. Enfim, o cara conseguiu colocar ele, não lembro o nome da pessoa para dizer, mas ele conseguiu botar ele no estabilizado. Mas é um instrumento que tinha que ficar quietinho em casa, no ladinho do sofá. Queria um vovozinho. Cuidar dele. Talvez um dos violões mais valiosos da coleção, sem dúvida. O Collins, um instrumento que o Nando comprou aqui na Theodoro Sampaio, foi um machado, um instrumento que a gente ninguém conhecia. E uma característica marcante dele, que é um instrumento muito robusto, não tem tirante no braço. O braço dele é interiço, fixo. Enfim. As madeiras é basicamente... É, o Spluss, o Mognos, só que aqui é ébano. E ele tem um braço um pouco mais grosso, justamente para não ter essa alteração. O ébano não tem muita mancha, né? Ele é bem preto, né? Bem preto, bem escuro. E ele não tem, o braço é grosso, meio V, então ele faz com que o violão fique mais... É, parado. Ele não mova tanto o braço, principalmente quando tem que viajar com o instrumento. Só uma curiosidade. O Nando não curte muito o Skirtway, mas enfim... Ele não deixa de utilizá-los por causa disso. Que é esse corte. Para quem consola poder ir num registro mais agudo. Esse aqui é um Martin. Que o Nando acabou passando para o Sebastião. Tá com um silo ali de 1996. E características bem... Fala, isso parece um seto, né? Não, não. Esse aqui é Spruce também. É Spruce também? É. E a lateral dele é de Mognos. Braço de Mognos em escala de pau-ferro. Com captador Airbags. E o Turtoise de friso na lateral também. De nitrocelulose. Esse instrumento a gente praticamente não usou no pau. Mas é um bom instrumento. É o Tião usa, né? Sebastião usa nos dois eles. O marrom. Posso falar junto com esse? Pode, claro. Porque eles são iguais, mas eles tem diferenças de madeira. Sim, sim. É porque esse aqui é o top. É. Que é só o tampo que é de Mognos. E esse é Mognos inteiro. É, exatamente. Esse aqui ele é Mognos inteiro, porém o nome dessa peça chama colado de Mognos. São várias tiras de Mognos coladas numa prancha e depois recortadas pra fazer o Mognos, né? Pode ver que eles tem várias tiras, ó. Tanto aqui atrás como na frente, mas inteiro de Mognos. É um bom violão. Teoricamente eles falam que isso foi feito pra poder fazer mais violões em série. Pra ficar um pouco mais barato, fazer alguma coisa mais econômica. Porém a sonoridade desse violão é maravilhosa, né? É um violão perfeito. É, não deixou nada a dever a esse violão. É esse aqui. Nada a dever a esse violão. Esse aqui era o principal. E quando veio esse aqui ele supriu. Eles são diferentes, não são idênticos. Mas funcionam muito bem. E são parecidos. É. É um instrumento que o Nando ganhou. Esse aqui, um artigo que o Nando ganhou recentemente. É um instrumento super especial. Enfim. É, ele é inteiro de Mognos. Braço de Mognos. Com as tarraças vintage, que são as tarraças que vinham desde os anos 40. Uma outra característica legal é que ele é ébano na escala. Ele tem um nut um pouco mais largo. Talvez 43. Tá com captação airbags que é o que ele usa. E tem um detalhe muito importante. Esse violão tem cor. Dificilmente o Nando usa violões pintados. E esse violão tem uma cor que é o sunburst. Que é o tobaco sunburst que é pintado em cima desse violão. É um violão maravilhoso esse aqui. Que destaculado. Aqui é uma craviola de anime de 1990. Um instrumento genuinamente brasileiro. Totalmente feito no Brasil. Totalmente feito no Brasil. Desenhado e idealizado no Brasil. Que foi uma mistura do cravo com a viola. Então eles chegaram à conclusão de que isso aqui seria a craviola. E o engraçado é que muitos artistas internacionais usaram esse violão. Inclusive a música Tangerine do Led Zeppelin foi gravada com esse violão. O violão é fantástico, né? Essa craviola. Incrível. Esse aqui. O baixo carving. Contra baixo carving. Que é um baixo semiacústico, né? Que ele fala pra quem não sabe. O semiacústico é quando ele tem alguma parte oca. E emite algum tipo de som. Embora esse aqui seja um semiacústico bem baixinho e tal. Mas tem essa função. E... É um instrumento interessantíssimo. Super elegante. Com um som maravilhoso. Tem uma característica de a gente usar essas cordas lisas. Que tem uma sonoridade mais opaca. Alguma coisa sob madeira? Sim. Ele tem... O tampo dele é spruce, né? A lateral dele inteira é de mogno. Isso aqui acontece. Isso aqui é nitro. Ele descola porque não deu aderente direito no verniz. Isso é coisa da fábrica, né? Corda lisa. E uma coisa interessante é que essa corda lisa foi eu que pus na época. Ela já tá aqui há uns dois, três anos. E corda lisa, quanto mais velha fica, mais legal o som dela. Que legal, né? Ele usava uma corda preta. Eu não lembro qual modelo. Mas a gente usava uma corda lisa preta. Se eu não me engano era DR. Que era incrível o som. Eu gosto muito desse instrumento. Bachelón Taylor. Nando usou no acústico dos Titãs. Um instrumento também conhecido pra quem tá habituado aos instrumentos de corda. Que os contrabaixistas conhecem. Alguma característica técnica? Tem uma coisa muito importante. Ele tem uma angulação em relação ao corpo. Então ele é um pouco mais pra trás. E ele tem esse cavalete alto. Como o de Les Paul. É super alto. E ele tem uma coisa que é assim. Ele não é colado tradicional. Ele é um braço que ele é colado... Como encaixa. Como encaixa. Tem alguns tailors, inclusive, que eles são parafusados. Esse aqui tá com corda lisa também. Jacarandá. Spruce. E mogno atrás. Ele é um instrumento enorme. Ele tem uma estrutura muito... Mas muito maior dentro dele. E muito diferente. É, muito diferente. Eu sempre me espantei com isso. Ele é um instrumento complexo. Mas eu acho que é por causa do próprio formato. Parece um brinquedo do Playcenter. Pode crer. E é isso. Encerramos aqui mais um vídeo. Mais uma vez. Você que tá por aqui por acaso e ainda não é inscrito. Inscreva-se e ative a notificação. Que você será informado toda quarta-feira sobre os vídeos novos. O Gil. O Gil. Esse é irrelevante. O Gil. 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 A CIDADE NO BRASIL